Quando pensamos na noite, associamos muitas vezes à nossa caminha e ao nosso sono descansado. Ou à diversão em festas e locais de lazer. Esquecemos muitas vezes que nesse momento estão várias pessoas nos seus postos de trabalho. Mas com certeza, os filhos, maridos e outros familiares de mulheres nessa situação não esquecem. Vamos ouvir as opiniões dos nossos interlocutores relativamente às implicações deste estilo de vida noturno de trabalhadoras na relação com os seus familiares. Na sua opinião, acha que o horário noturno para mulheres pode ter alguma influência negativa na relação com os maridos e filhos? Bem, se houver alguma influência negativa, então nos hospitais não haveria funcionários a trabalhar durante 24 sobre 24. As mulheres devem contribuir para a nação e para a sociedade. O país precisa das mulheres. Acho que é uma coisa muito difícil. É melhor das mulheres trabalharem em sono noturno de dia e de noite ficar com seus filhos em casa e seu esposo. Prejudica o seu familiar. Assim, tipo, os nossos filhos, às vezes precisam das mães. E também é de se entender que existe o horário noturno. Por exemplo, há mulheres que trabalham à noite ou que estudam de noite e, se calhar, não tem outra alternativa. Há percussões que acontecem à noite. Preferência a mãe estar ao lado do que o pai. Ou, às vezes, o pai também trabalha de noite e impossibilita. Os filhos ficaram em casa sozinhos. Isso fica muito mal. Penso que não, mas isso depende muito da forma como cada casal enfrenta esse tipo de situação. Mas eu creio que se houver uma conversa entre os dois, isso não influencia de modo algum. Acho que não interfere muito, porque depende muito. Há aquelas mulheres que têm duplo papel na família, que são mães, são pais e são mães. Imagina-lá numa relação em que o marido não trabalha, a mulher tem que trabalhar. O homem, nesse caso, tem que sujeitar. A família tem que entender que a mulher tem que trabalhar de noite para dar comida na casa. Concorda que uma mulher tem um horário noturno? Não, não concordo. Porque há muitas senhoras que trabalham a esse horário e têm muitos problemas nas suas relações. Alguns têm bebês, deixam os bebês com os maridos, chegam em casa e o marido não fica feliz com esse tipo de situação. Porque uma mulher tem que ter um horário próprio das nove às dezesseis, às dezessete. Agora, um trabalho noturno, eu acho que não é certo. Umas acabam ceder porque estão a precisar, porque se fosse para isso, elas não aceitariam. Além de poder ter fortes implicações na vida familiar destas mulheres, as vantagens, tais como benefícios financeiros, jornadas mais curtas e melhores folgas semanais, podem não superar as desvantagens nas atividades laborais noturnas.